Olá, alunos da terceira A e terceira B, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Peguem o caderno, o lápis e a caneta e prestem muita atenção, porque a aula de biologia já vai começar. Bom, então vamos lá, começando aqui, espero que todos estejam bem. Como vocês estão vendo aí na imagem, o tema da aula hoje é plateumintos e moluscos. E a habilidade do dia é reconhecer as características dos principais filos do reino animalia. Bom, então para continuar esse estudo dos filos do reino animalia, nós vamos voltar ao nosso quadrograma, né? Estamos fazendo uma viagem percorrendo a história evolutiva dos animais. Hoje, vamos estudar esse grupo que surge aí no passo evolutivo número 2, que é o grupo bilatéria, o maior dentro dos eometazuários. Então vamos ver as características desses bilatérios. A primeira e a mais marcante é que a simetria do corpo deles é bilateral. Então é o único plano de corte que passa pelo corpo. Isso possibilitou o desenvolvimento de duas regiões, a região anterior e a posterior. Além disso, há uma cefalização nesses animais. Ou seja, a região anterior normalmente é uma cabeça que contém gânglios cerebrais ou cérebro. Eles são triblásticos, ou seja, surge um terceiro tecido embrionário, que é a mesoderme. Associada a ela, na maioria dos grupos, surge também o celoma, que é uma cavidade que vai permitir o desenvolvimento de órgãos. E dessa forma eles terão mais sistemas no corpo. Então são animais bem mais complexos do que aqueles que a gente viu nas aulas passadas. Então bilatérios é dividido em dois grupos, protostômia e delterostômia. Na aula de hoje vamos começar a estudar os protostômia, que surgem nesse momento evolutivo de número 3. Vamos então às características de protostômia. O blastóporo, que é aquela abertura do intestino primitivo do embrião, ele vai originar a boca ou a boca e o ânus. Por isso eles são protostômios. A clivagem do embrião é espiral. Ou seja, as primeiras divisões que acontecem no embrião, elas vão mudando de direção, o plano de divisão. E aí o final, a estrutura maciça do embrião, fica como se fosse um espiral de células. Eles são esquizocelomados. O celoma surge por blocos de mesoderme. E o desenvolvimento é determinado. Logo, nas primeiras células do embrião, elas já têm destino certo do que elas vão virar quando ele se desenvolver mais. Então, o primeiro filo que vamos estudar dentro de protostômia são os plateumintos. Filo, plateumintos. São aproximadamente 20 mil espécies. Podem ser encontradas tanto no mar, quanto em água doce. E nos ambientes terrestres, elas são restritas a lugares bem úmidos. O corpo deles é vermiforme. Então, nós falamos que os plateumintos, assim como outro grupo que a gente vai estudar na aula que vem, são vermes. O corpo é molenga e pequeno. Só que esses vermes, este corpo é achatado dorso-ventralmente. Então, a região dorsal e ventral do corpo, ela é achatada, como se fosse uma fita. Então, os plateumintos são vermes de corpo achatado. Essa é a principal característica deles. Uma segunda característica importante é que eles são acelomados. Isso significa que não ocorre formação de celoma no desenvolvimento embrionário. Se não tem celoma, os órgãos deles ficam alojados no tecido que preenche o corpo, chamado de mesenquima, que é originado da mesoderme. Eles são triblásticos, eles têm mesoderme. Só que a mesoderme não delimita uma cavidade chamada celoma. E eles são divididos, esse filo, em três classes. Turbelaria, cestoda e trematoda. Então, começando a falar da classe turbelaria, o principal representante dessa classe são os animais chamados de planárias. São principalmente de vida livre, muito pequenos. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, essas são planárias bem típicas de rios, de água doce. Vamos, então, a algumas características. Primeiro, o sistema digestório, que eu represento aqui por SD, é incompleto. Olhem no esquema. Existe uma boca que fica na região ventral do corpo, no meio, ligada a uma faringe. Quando a planária vai se alimentar, ela lança a boca com a faringe para fora. Elas são principalmente carnívoras. Essa faringe se liga a um longo intestino que é bem ramificado pelo corpo. E perceba, elas não têm anos. Por isso, o sistema digestório é incompleto. Parte da digestão acontece dentro do intestino. O que sobra é mandado para as células. É parecido com os quimidários. Os restos não digeridos são eliminados pela boca. O sistema nervoso é ganglionar. Olhem aí na imagem, né? Então, é um par de gânglios que fica na região da cabeça. E desses gânglios partem dois cordões nervosos longitudinalmente pelo corpo, que são conectados por nervos. Além disso, na região da cabeça, vou até fazer um esquema aqui, a cabeça de uma planária, a gente tem como se fosse dois olhinhos. Eles são chamados de ocelos. Não formam imagens. Eles apenas detectam claridade para diferenciar quando está de noite ou de dia, para ajudar a planária a se locomover. Sistema Escritor SE é formado por protonefídeos. Olhem aí a imagem, né? Isso é uma inovação. É uma rede de túbulos que termina, como vocês estão vendo, em células flamas. São células que têm flagelos ou cílios. O batimento desses cílios ou flagelos fazem com que ocorra uma filtração do fluido, né? Do líquido que fica no mesênquima, o tecido do corpo. A amônia, né? Que é a excreta eliminada, além de também ser formada nos protonefrídeos, ela pode ser excretada por difusão pela pele. Então, as planárias combinam esses dois tipos de excreção. A respiração, então as trocas gasosas, acontecem por difusão pela superfície do corpo. Não existe um órgão específico para isso. Não há sistema circulatório. E aí a reprodução assexuada, que é bem comum. Primeiro por fissão transversal. A planária simplesmente se divide longitudinalmente em duas, formando dois seres iguais ao anterior. Além disso, olha aí a imagem. Elas têm grande capacidade de regeneração. Isso é muito importante. Se você fazer cortes numa planária, em poucos dias, cada corte vai dar origem a uma nova planária. E a reprodução assexuada, né? É menos comum. Vocês estão vendo aí na imagem. As planárias são hermafroditas. Tem os dois sexos. No período do acasalamento, as duas vão se juntar. Então, a fecundação é cruzada e é interna. Depois de formado o ovo, desenvolve diretamente planárias jovens. Tá bom? Então, essas são as características principais da classe turbelaria. Agora, vou falar das outras duas classes dentro do filo platelmintes. A classe séstoda e a classe tremátoda. Ao contrário das planárias que são de vida livre, aqui as espécies são parasitas. Então, elas parasitam os pedeiros. Elas dependem deles para sobreviver. Na classe séstoda, o principal representante são as tênias, ou solitárias. Vocês estão vendo aí em imagens. Uma tênia pode chegar até oito metros. Ela parece uma longa fita branca e vive no intestino humano e causa, por exemplo, a têniase e a cisticercose. Já na classe tremátoda, o principal representante é o esquistossoma. Vocês estão vendo aí na imagem. Nós temos o macho e a fêmea. A fêmea normalmente vive dentro do macho. E eles causam uma doença conhecida como esquistossomose, ou barriga d'água. Falando dessa questão do modo de vida parasitário, essas espécies de plateumentos parasitas têm algumas mudanças no corpo em relação às planárias que são de vida livre. Uma dessas alterações no corpo é a ausência de sistema digestório. Sobre esse assunto, eu vou lançar uma pergunta e nós já voltamos. Música Bom, estamos de volta e aí. Por que será que as espécies parasitas de plateumentos não têm, por exemplo, o sistema digestório? Isso é bem simples. Os parasitas, eles absorvem diretamente os nutrientes do hospedeiro. Então, eles não necessitam digerir, ter estruturas para digerir. Isso seria um gasto de energia à toa. Então, durante a evolução, houve a perda desse sistema digestório em várias espécies de parasitas. Além, é claro, de várias modificações. Estruturas para fixar no corpo, para perfurar o hospedeiro e mudanças também na camada da pele em várias partes do corpo. Saindo dos plateumentos, nós vamos agora estudar esse grupo que surge no passo evolutivo número 4, que é o trocozoa. Os trocozoa compartilham uma característica que é a presença da larva trocófora, por isso trocozoa, naqueles animais que têm desenvolvimento indireto. Essa larva, como vocês estão vendo na imagem, ela parece um peão e é circundada por uma banda de cílios que ajuda na locomoção. Elas são livres e nadantes. Trocozoa, então, é formada por dois filos. Molusca, que nós vamos começar a estudar agora, e Anélida. Então, vamos lá falar do filo Molusca. São 100 mil espécies, aproximadamente. É o segundo maior filo do reino animário. Eles estão em todos os ambientes. O corpo deles é mole. Isso daqui é a principal característica. Por isso, chama Molusca. E este corpo mole, geralmente, é protegido por uma concha. Eles são celomados, ao contrário das planárias que nós vimos. Só que esse celoma, ele é reduzido, ele é pequeno. Ele fica restrito em torno do coração deles. E uma coisa importante, é que o corpo de um Molusco, de forma geral, pode ser dividido em três partes. A cabeça, onde ficam as estruturas sensoriais. Aqui, internamente, a massa visceral, onde ficam alojados os órgãos internos. E o pé, geralmente, uma estrutura musculosa, que serve para a locomoção. Vocês estão vendo aí, nesse esquema, uma forma melhor do desenho que eu coloquei. É importante colocar aqui, revestindo a massa visceral, nós temos um manto. É como se fosse uma dobra da epiderme, a camada mais externa do corpo. Além dele revestir o Molusco, ele vai secretar, vai produzir a concha. Então, vendo que na região posterior, ali no canto, o manto forma uma cavidade, que é chamada de cavidade do manto, ou cavidade paleal. Nas espécies de Moluscos aquáticas, as brancas, elas ficam nessa cavidade, onde a água vai passar, e realizar as trocas gasosas. Já nas espécies que são terrestres, essa região pode formar um pulmão, como se fosse um pulmão, né? Já que essa cavidade é bem vascularizada. Bom, eu falei que, geralmente, os Moluscos, eles têm uma concha. Então, vamos falar agora um pouco dela. Eu vou lançar uma pergunta pra vocês, vou dar alguns segundinhos, e nós já voltamos. e nós já voltamos. Bom, estamos de volta. Vocês viram minha pergunta. O que é feita a concha, e qual é a função delas? A concha, ela é formada, basicamente, por uma proteína, chamada concholina. Como vocês estão vendo na imagem, forma essa camada mais externa, chamada de perióstraco. Embaixo, nós temos uma camada prismática, que é formada de cristais de carbonado de cálcio. E a última camada, já em contato com o manto, é a camada nacarada, que é formada pelo nácaro. É uma substância rica em calcário, que está envolvida na produção da madre pérola. E qual que seria a função da concha? Basicamente, são duas. Proteção, então, pensa. São animais de corpo molenga. Aquela estrutura resistente, que é conferida ao carbonado de cálcio, protege esses animais da predação. E ela também evita a dessecação, né? Evita que o molusco perca água. Agora, vou falar de alguns aspectos gerais da anatomia e fisiologia dos moluscos. Sistema digestório é completo. Então, tem boca, tem ânus e tem o intestino. Algumas espécies têm a rádula. Vocês estão vendo aí na imagem. É uma espécie de estrutura com os dentículos, que fica na boca, que serve para ralar o substrato e, assim, conseguir obter o alimento mais triturado. O sistema circulatório está presente, ele é aberto. Então, você tem o coração, que fica na cavidade pericárdica. Esse coração bombeia sangue, que é, no caso, chamado de hemolinfa, para o corpo. Antes de atingir as células e os tecidos, esta hemolinfa cai em cavidades chamadas de hemoceles. Na maioria dos grupos é assim. Só nos polvos e lulas que o sistema circulatório é fechado. O sistema excretor é bem simples. É um par de metanifrídeos. São estruturas como se fossem rins primitivos que filtram o sangue deles e, assim, é liberado pelo poro excretor a amônia. O sistema nervoso é ganglionário. Então, você tem um par de gânglios na região da cabeça que são levados pelo corpo através de cordões nervosos longitudinais conectados a nervos. É parecido com os das planárias. E a reprodução, ela varia muito dentro das três classes de moluscos, que é o que a gente vai falar agora. Vamos ver, então, um pouco dessa diversidade de moluscos. A primeira classe que vamos estudar é a bivalvea ou pelissípoda. Eles recebem esse nome de bivalvea porque a conta é formada por duas partes ligadas entre si. Duas valvas. Exemplos desses animais que são marinhos, cerca de oito mil espécies, nós temos as ostras, os mexilhões, as vieiras, tá? A cabeça deles é reduzida, muito reduzida. E não existe aquela estrutura de rádula para alimentação. A segunda classe é a gastrópoda, que é a maior de todas. A maioria é terrestre. Temos como exemplo os caramujos ou caracóis e as lesmas. A concha, quando presente, ela é espiralada. Então, tem uma torção de 180 graus no corpo, como no caso dos caramujos. Já a lesma, houve perda de concha durante a evolução. E esses animais soltam um muco enquanto eles vão andando para facilitar no rastejamento. E a última classe, cefalópoda, a menor de todas, são exemplos os polvos, que não tem concha, a lula, que tem uma concha interna, e o náutilo, com concha externa. Eles têm tentáculos, são todos marinhos, e o cérebro e o olho deles são bem desenvolvidos, já que eles são predadores ativos. Bom, pessoal, com isso nós encerramos a aula de hoje. Quero agradecer muito a presença de todos. As anotações que vocês fizeram dessa aula, postem lá no Classroom, né? E não se esqueçam de fazer os exercícios do Google Formulários. muito obrigado e nos vemos daqui a 15 dias. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho